Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil! E aí? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora é no ar e para vocês, abençoados e abençoados O Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2.563 de hoje Terça-feira, 28 de janeiro de 2014, Londra Machete Primeiro dia útil, sem terimetral, é marcado por caos e incursivos Jornal, meia hora, eleito o veículo do ano Ampula com sangue de João Paulo II é roubada PM estará dentro de estádios na Copa Estas outras notícias de Capodíodio você vai saber junto a algumas notícias da Tio Cuxico e qualquer adiante O Jornal André Amorim começa agora! Estas e outras notícias você vai saber logo no Jornal André Amorim O dia é um jornal que você abre e é todo seu O dia agora está no formato que você prefere Com muito mais informação Cobrindo todo o Rio de Janeiro de ponta a ponta O que interessa a você está nas páginas de O Dia Um jornal combativo e independente Um jornal para chamar de seu Nenhum jornal é tão Rio como o dia O dia, como o Rio gosta de ler e ver Compre o jornal O Dia, como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado, R$ 1,20 Isso mesmo, R$ 1,20 E aos domingos, o jornal O Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo, R$ 2,40 E o site de O Dia Online é o www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br O dia, como o Rio gosta de ler e ver Mãe, tô com fome Calma, filhinho Só mais meia horinha Meia? Já se for lampo Uma coleção de possibilidades Porque meia é louco Sabe qual o segredo para as pernas mais poderosas do Brasil Estarem sempre lindas neste verão? Meu segredo? Nova Vênus Malibu da Gillette Conheça a Nova Vênus Malibu da Gillette São três lâminas com a tecnologia Gillette Agora desenhado para as mulheres Para uma depilação mais rente em uma passada Elas comprovaram a diferença E você? Tenha pernas poderosas com a Nova Gillette Vênus Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente Você sempre sonha com o melhor Com a casa é a mesma coisa Chegou o Arpique Ultra Clorogel O primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais Removendo as manchas A espuma ativa do detergente limpa melhor E deixa um cheirinho de limpeza Afinal, você merece o melhor Vamos? Novo Arpique Ultra Clorogel Mais que cloro O cloro dos seus sonhos Piadinha Piada da Loura no velório da sogra Durante o velório, uma mulher loura Começa a passar creme no corpo da falecida Um dos que estavam no velório, curioso, indaga Por que está passando creme na falecida? E a loura responde É que minha sogra disse que quando morresse Que ia ser cremada As notícias, por favor E agora, no jornal Andréa Mourinho A notícia mais quente do dia Primeiro dia útil sem perimetral é marcado por caos e improvisos Agentes de trânsito desinformados e discutindo entre si Falta de sinalização Passageiros abandonando táxis e ônibus para seguir a pé em direção ao trabalho Este foi o retrato do trânsito no centro ontem sem a perimetral A prefeitura chegou a abrir uma agulha de emergência na saída do mergulhão da praça 15 para tentar dar fluidez ao tráfego Mas foi então Detalhes nas páginas 3 e 4 do dia Rua Teixeira de Freitas na Lapa Deu um nó na manhã de ontem Via que mudou de mão Não suportou o tráfego que vinha da Rua do Passeio e da Glória Juli Andrelia de 33 anos A advogada disse assim Tive dia andando e suando Por causa dessa ação descabida da prefeitura Que só causa transtornos na população Um absurdo E o Juli, né A pé desistiu do táxi e foi até E aliás Foi a pé até o aeroporto Santos Dumont Pois bem Na página 13 do dia Copa e eleições estimulam contratações temporárias no setor de limpeza Na coluna Chapa Quente Na página 2 do dia De Milton Cunha As crianças são claividentes Família é quem gosta da gente Na página 6 Na coluna Justiça da Ania de Adriana Cruz Comandante do 30º Batalhão Polícia Militar Vai para o Banco dos Réus por omissão Na página 2 Na coluna Informe do dia de Fernando Molica Governo do Estado Vai despedir mais de 1.200 petistas Na página 6 Na coluna de Léo Dias no caderno de AD A morte da vilã Será trágico o fim de Aline Personagem de Vanessa Giacomo Em Amor é Vida A malvada vai morrer eletrocutada Muito bem, muito bem, muito bem Na página 17 do dia Em Havana Dilma critica embargos dos Estados Unidos E aluncia investimentos do BNDES em Cuba Que coisa hein Bom Primeiro eu preciso investir mais aqui né Aqui no Brasil Na página 9 do dia Motorista é morto com 4 tios dentro de ônibus da linha 217 Na página 19 do dia Sol forte do verão oferece perigo para grávidas e bebês É preciso redobrar a atenção Na página 20 do dia Ampola com sangue de João Paulo II é roubada A polícia acredita que pode ter sido usado em ritual de magia negra O sangue do Papa João Paulo II roubado de uma igreja em Abuso Na Itália no domingo Detalhes na página 20 do dia Na página 7 do caderno ataque PM estará dentro de estádios na Copa FIFA quer efetivo extra da corporação para dar apoio aos seguranças particulares Oficiais souberam por SMS da novidade E ainda no ataque Promotor disse assim Lusa pode ter levado dinheiro para escalar Everton Na página 5 do dia Jornal Meia Hora Eleito o veículo do ano Tabloide Popular publicado pela Egeza Que é o mesmo grupo do Jornal Dia e do Brasil Econômico Foi o grande vencedor da categoria Veículo Impresso de 2013 Na 46ª edição do Prêmio Colunistas Propaganda Rio de Janeiro Detalhes na página 5 do dia No caderno dia D Na capa e na página 8 A Bela e as Feras Encontro histórico de Paul McCartney e Ringo Starr Foi o ponto alto da festa de premiação do Grammy Os ex-Beatles cantaram Queen Eye Nova música de Paul Beyoncé se apresentou com Jay-Z Que levou dois prêmios O grande vencedor da noite foi o duo francês Daft Punk E agora As notícias do site Ufuxico BB14 Fernanda Souza visita Brothers A atriz comandou a sessão de cinema no quarto do líder Tão logo foi formado o sexto paredão do Big Brother Brasil 14 Pedro Bial pediu a Rony Que indicasse quem participaria da sessão de cinema com ele no quarto do líder O modelo convidou Tati L Júnior Marcelo E Aline Quando subiram deram de cara com Fernanda Souza Que esperava com eles Ou melhor Que esperava por eles Com humildade e como se precisasse A atriz se apresentou para os Brothers ao cumprimentados Tudo bom? Prazer Fernanda Disse O motivo da presença foi o filme em questão O Quinteto assistiu muita calma nessa hora 2 Em cartaz nos cinemas É que tem a participação do Marcelo Dine Da Jeanette Huertone Da Fernanda Souza E Ah do L.D. La Penha Do Bruno Mazeu Do Nilson Neto Enfim Ah Muito que bem BB14 Cássio Francielle e Wagner estão no sexto paredão Um deles deixou o programa hoje Terça-feira de 20 Quer dizer Deixa o programa É Deixa o programa hoje Terça-feira de 28 Está formado o sexto paredão do Big Brother Brasil 14 Ontem segunda-feira de 27 Pedro Bial Entrou ao vivo para formar mais uma berlinda Letícia não poderia ser votada Por ter ganho dupla imunidade na prova do líder na semana passada O líder Rony imunizou Tati L E Deve ser Francielle Alguma coisa Não, Francielle não Não, não Tati L E E uma outra moça Que agora É Que agora eu não Eu não tenho aqui Porque o cara colocou Tati L e Tati L Mas Eu não lembro do outro nome Mas enfim Além da Tati L Em seguida o modelo mandou Francielle de volta para o paredão Ela mesma inaugurou a votação no confessionário Francielle votou em Cassio Ela disse que ele passa um pouco para os limites Diego votou em Amanda Diego disse que Amanda está mais longe dele do que as outras pessoas Amanda votou em Cassio Amanda disse que as brincadeiras do Cassio são um pouco pesadas Cassio votou em Vanessa por afinidade Vanessa votou em Cassio por jogar comida na festa E com comida a gente não se brinca Clara votou em Aline por afinidade Aline votou em Clara Porque Clara votou nela E as duas conversam um pouco Tanto a Aline quanto a Clara conversam um pouco Aline votou em Wagner Aline votou em Ou melhor Tati L Desculpa Tati L votou em Wagner Wagner dizendo que ia anular o voto Porque estava fora do paredão Wagner votou em Ih rapaz Só um instantinho Wagner votou em Angela Porque disse que a pessoa que mais se incomoda Quando 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 Ataca Né Angélica Ou melhor Angela Desculpa Angela votou em Diego Porque Diego a incomoda Em várias coisas na casa Marcelo votou em Junior Pelo desentendimento na festa Pelo desentendimento na festa Não seria justo votar em outra pessoa Foi o que disse Marcelo Junior votou em Amanda Por exclusão É Por ele O Junior tentar Não ir ao paredão É Walter votou em Wagner É Porque Walter e Wagner tiveram alguns problemas nas compras Letícia votou em Diego Porque Letícia mantém o voto da semana passada Diante do empate triplo entre Amanda, Diego e Wagner Rony optou por Wagner Muito que bem Muito bem, muito bem, muito bem Ainda no BBB É Não, já foi, né Já foi Então vamos lá Vamos agora mudar de assunto Vamos ao Grammy Confia a lista de vencedores do Grammy 2014 O prêmio da música Ocorreu O prêmio da música ocorreu em Los Angeles na noite de domingo Na noite de domingo, dia 26, aconteceu em Los Angeles a 56ª edição do Grammy 2014 Maior prêmio da indústria fonográfica nos Estados Unidos A duplo francesa Daft Punk Foi a grande vencedora da noite Levando 5 prêmios Entre eles Melhor gravação Com Get Lucky E melhor álbum Com Random Access Memories Lorde também foi destaque Com melhor performance Pop solo E melhor canção do ano Com Royals Na abertura do evento Antes do anúncio apresentador LL Cool J Beyoncé e o marido Jay-Z Subiram juntos ao palco E protagonizaram cenas bem sensuais Ao cantar em juntos Drunk in Love A reunião de Ringo Starr e Paul McCartney Que tocou o mesmo piano colorido usado pelos Beatles Na Magic Mystery Tour em 1967 Foi um dos momentos mais emocionantes da cerimônia Bem como o casamento de vários casais Alguns de pessoas do mesmo sexo Ao som de Open Your Heart Por Madonna Queen Latifah Mary Lambert E McElmore & Lewis A reunião foi celebrada por Queen Latifah Ainda no evento As performances mais aplaudidas Foram de Country Glamour e Imagine Dragons As cantores country Mary Hargard Chris Christopherson Willie Nelson E Blake Shelton A banda metálica com o pianista Lang Lang E ainda a de Steve Wonder Vamos conferir a lista dos vencedores Canção do ano Rios Com Lorde Single do ano Get Lucky Com Daft Punk E Pharoah Album do ano Random Axis Memories Com Daft Punk Artista revelação Macklemore E Ryan Lewis Melhor performance pop de duo ou dupla Get Lucky com Daft Punk Melhor performance pop de duo ou dupla Get Lucky com Daft Punk E Pharoah Melhor canção de rock Cut Me Some Slack com Dave Grohl House of the City com Vampire Weekend E melhor álbum country Same trailer Different park com Casey Musgraves Muito bem, muito bem, muito bem Samara Filippo acerta e retorna a Globo A atriz estará no elenco da série O Caçador No ano passado, Samara Filippo assinou um contrato por obra com a Record Participando da minissérie bíblica José de Egito E agora a atriz está de volta à Globo De acordo com a colunista Patrícia Cucutti do jornal O Globo A atriz está escalada para a série O Caçador No elenco da atração ainda estão Nanda Costa, Kao Raimon, Jackson Antunes, Oscar Magrini, Cleo Pires e Cain Junqueira O Caçador é escrita por Fernando Bonassi e Marçal Aquino O último trabalho de Samara na Globo foi em 2012 Na minissérie Dersi de Verdade Em que interpretou Decimar, a filha de Dersi Gonçalves Muito bem, muito bem, muito bem Falsi Carrasco reclama de críticas sobre sua novela Amor à Vida A autor afirma que foi orientado por um oftalmologista sobre a cegueira de César Autor de Amor à Vida, novela exibida na Globo na faixa das nove da noite Falsi Carrasco se queixa de uma chuva de reclamações Desde que o personagem de Antônio Faguns perdeu a visão Todo mundo fica me criticando por causa da cegueira de César Acham que é a imensinência minha Mas quem me orientou diretamente e pesquisou para mim Foi meu oftalmologista Rubens Leofor Catedrático da Escola Paulista de Medicina E também oftalmologista do Antônio Faguns Todos os produtos que causam este efeito são de uso comum Mas não posso dizer o nome por ética Explica o novelista em entrevista à jornalista Patrícia Kogut do jornal Globo César descobrirá a causa de sua cegueira nos próximos capítulos da novela Lutero, a infontor, recolherá amostras Começa uma investigação detalhada das substâncias que Aline usava nos sucos Cupcakes nos sucos, cupcakes e no whisky do amigo E concluirá que o médico foi vítima de uma intoxicação E a última do jornal Andréa Mourinho E a última do jornal Andréa Mourinho Jornal cheio de notícias até o fim BB14 Já senti tesão por mulher Revela a Bela após a eliminação A sister deu entrevista após deixar a casa Bela a causou na casa com suas opiniões fortes Mas o público não gostou E ela foi a eliminada da BB14 Na noite de anteontem, domingo dia 26 Em entrevista à imprensa logo depois de deixar a casa Ela manteve seu estilão Perguntada sobre a relação entre as sisters Clara e Vanessa Bela afirmou que acha incrível as duas se permitirem viver o que tem vontade E revela que já foi apaixonada por uma pessoa do mesmo sexo Já a beijei em cena e já senti tesão por mulher Mas não vou revelar quem Ela é da dança, é conhecida Eu sou um ser humano que gosta de seres humanos Admitiu Bela Ao ser perguntada se pousaria nua para uma revista masculina A sister já aposou como veio ao mundo para o trabalho fotográfico Bela disse que sim Mas com a condição de que fosse algo para revolucionar Um trabalho que fosse contra a ditadura da beleza Que colocasse o corpo como ele é Sem photoshop, sem maquiagem, peluda Isso aqui é um posicionamento Explicou ela mostrando que não havia depilado as axilas A sister afirmou que sempre se sentiu diferente na casa do Big Brother Por ir contra os padrões e estabelecidos de beleza Aliás, por ir contra os padrões e estabelecidos de beleza Eu não gosto de me maquiar o tempo todo como as meninas fazem Eu não depilo meu sovaco Deixei meu sovaco cabeludo de propósito Tenho a bunda pequenininha e arriada e cheia de celulite E eu coloco fio dental Eu sou diferente nesse aspecto Voltando a questão do jogo A sister disse que não esperava ser eliminada Porque ela era muito querida pela maioria dos brothers Ao contrário do seu oponente no paredão, Diego A noção que a gente tem é a partir das pessoas da casa E muitos estavam desgostosos com Diego Por isso eu achei que a disputa entre ele e a Fran Aliás, eu achei que a disputa estava entre ele e a Fran Afirmou Bela Questionada sobre os motivos que contribuíram para a eliminação Bela refletiu As pessoas não estão acostumadas Talvez a dizerem exatamente o que elas pensam E quando eu me sinto íntima da pessoa Eu falo mesmo E eu acho que isso tenha soado como prepotente Como a dona da verdade A sister afirma também Que não conseguiria ser ou jogar de forma diferente Não dá porque fazer diferente É ser outra pessoa E eu acho que tem um perfil que agrada mais E talvez eu não seja esse perfil Isso não quer dizer que eu seja odiada Mas que haja outras preferências Completou Na casa, Bela e Diego se declaram inimigos Mas eliminada, a Pernambucana disse que poderia até ser amiga dele Em outras circunstâncias Não considera o Diego como monstro ou vilão Não precisa ser vilão ou mocinho Ou ter vilão ou mocinho As coisas que ele faz me desagradam Quando ele ficava sem cigarro Ficava um pouco insuportável E eu não suporto ver uma pessoa agredindo a outra E ficar calada Ele nunca fez nada comigo diretamente As coisas que ele fazia ou falava Me atingiam indiretamente O jeito dele não combina com o meu naquela circunstância Talvez a que faz o meu brodinho E para quem Bela está torcendo A Cícer diz que é uma pergunta difícil Mas logo se posicionou Difícil porque eu gosto de tanta gente ali Talvez a Polly Que é a Tatiel Porque ela é muito doce A Vanessa e a Clarinha também gostam muito Pessoal, muito obrigado por acompanhar E pela audiência O Jornal André Mourinho Edição 2563 De hoje, terça-feira, 28 de janeiro de 2014 Fica por aqui Um super beijo bem gostoso para vocês Um forte abraço E até amanhã, seus anjos Se o senhor permitiu Tchau, pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da vida de vocês Abençoados e abençoados A cobertura é a gente ficar com vocês Assim é Abapai Fui Fui Fui